o produto PLR grátis no vídeo de hoje eu vou mostrar como você vai poder ter o seu próprio produto PLR grátis como traduzir como baixar como formatar ele para que você possa vender e ganhar muito dinheiro com seu próprio produto PLR sem você precisar investir nada uma aula bem rápida e cara se você não entender em primeira se ficar com alguma dúvida quer dizer não entender vai ser impossível mas se você tiver qualquer dúvida volta comigo esse vídeo depois que você assistir e vai fazer passo a passo que eu tenho certeza que depois dessa aula você vai estar com o produto PLR pronto gratuito 100% pronto para ser vendido seu se você só colocar em prática que eu vou te mostrar nesse canal eu falo sobre marketing digital empreendedorismo digital vendas online eu vou fazer mais vídeo falando sobre PLR como produzir o seu formatar como vender estratégia de vendas se você tem interesse e se inscreve nesse canal você não precisa pagar um custo caro de PLR para fazer o que eu vou te mostrar aqui se você só colocar em prática que eu vou te mostrar tenho certeza que você já vai conseguir ter resultado vai ter seu próprio PLR eu não faz sentido nenhum você não se inscrever nesse canal final de contas só vai perder se você não ver os próximos conteúdos beleza em dois sites aqui que eu quero te mostrar a verdade existem mais sites mas essa questão de melhor para você pegar PLR grátis que eles estão você vai digitar aqui por exemplo boy quality PLR.com eu vou deixar o link dele aqui na descrição beleza você vai acessar e você vai poder encontrar produtos gratuitos e papo também além de uma esposa site é feio antigo é o template dele é mais antigo né alguns sites americanos infelizmente ainda tem essa questão do design meio desarranchado é principalmente aqui no tocante a PLR mas esse site aqui tem muito produto PLR gratuito bacana beleza então ele tá em inglês você pode vir aqui na extensão do Google que eu vou clicar nela e vou traduzir a página beleza fazendo isso ele vai deixar aqui tudo em português para mim então deixa eu ver se pegou agora olha já tá muito melhor né dá para ler agora então vou vir aqui em PLR grátis feito isso ele já vai abrir aqui a página dos PLR gratuitos né mas ainda tem algumas subcategorias aqui que eu posso navegar por elas para encontrar o tipo de PLR que eu quiser beleza para fazer download dele muito simples ó eu vou escolher aqui qualquer um digamos que sei lá eu queria esse aqui eu vou fazer o download dele vou clicar aqui em download ele vai pedir para eu fazer login na verdade a única coisa que você vai pagar aqui é dar apenas o teu e-mail ele vai pedir o teu e-mail que é uma forma dele depois mandar oferta para você né ou seja você não comprou um PLR pago no primeiro momento mas você deixou teu e-mail para ele te mandar oferta e que você comprou depois tá basicamente o site que disponibiliza alguns PLR de grátis eles trocam né pega um teu e-mail que é para poder te mandar uma oferta depois né ou seja é melhor que você entrar e sair sem deixar nenhum contato beleza esse aqui é bom mas o segundo que eu vou te mostrar é melhor ainda e já já você vai ver o porquê então beleza aqui ele mostra para mim como se fosse uma confirmação de compra tá um resumo que você vê que o preço aqui tá zero né e aqui tá o nome do produto se eu clicar nele ele já vai baixar para mim automaticamente você vai ver aqui em cima ele fazendo o download tá primeiro eu vou te mostrar os dois melhores sites para você encontrar um PLR gratuito e baixar depois eu vou te mostrar como traduzir e como formatar ele deixa ele bonitinho pronto para vender beleza tudo de forma 100% gratuita beleza então eu já baixei o meu primeiro aqui se eu quiser encontrar mais produto PLR eu vou voltar por aqui né eu vou encontrar mais algum para fórmula ali um PLR mais robusto aqui naquela mesma área né posso traduzir aqui o idioma se eu quiser beleza deixar em português e ficar mais fácil de eu ler e saber aí qual é o que se trata a cada tipo de PLR beleza ok esse aqui é o primeiro site agora tem um segundo eu quero te mostrar aqui para mim é o meu preferido tá um de melhores sites de PLR que existe hoje é esse aqui o PLR database.net beleza ele lógico assim como todos os sites ele tem os seus pacotes de PLR pago mas também tem os gratuitos e a grande vantagem desse aqui na minha opinião que você vai encontrar PLR gratuitos aqui em outros sites eles estão sendo pagos ou seja quem não pesquisa direito já vai comprar em outros sites lá às vezes acaba pagando por o PLR que aqui ele tá dando gratuitamente tá isso já aconteceu comigo eu já vi aqui então por isso que esse aqui inclusive eu já assinei licença desse site vale muito a pena eles têm planos a partir de 9 dólares por mês beleza você pode cancelar se quiser você pode baixar a PLRs ilimitados mas digamos que você não quer assinar para você ter acesso aos PLRs gratuitos basta você vir aqui ó em marketplace tá free products né significa basicamente né produtos grátis né produtos livros beleza então aqui você vai encontrar em marketplace aqui é mercado free products ele vai abrir aqui essa página com vários PLRs aqui gratuito para baixar também mesma coisa o site em inglês aí eu quero traduzir então eu vou vir aqui ó clicar aqui na extensão do Google Tradutor né eu vou clicar em traduzir página beleza se você tiver usando Chrome né o outro navegador você pode clicar com o botão esquerdo também que geralmente o tradutor já aparece por aqui beleza ok então aqui eu já vou saber ó é viva sua vida né essência sete alimentos saudáveis é fatos do metaverso Google Ads de AZ mina de ouro da besta enfim tem um monte de tipo né deixa eu ver aqui e cinco e cinco erros da rede virtual para evitar deixa eu ver aqui mais em você o que é financeiro magnetize seus clientes o pano de funil é esmagando com YouTube enfim festa de culinária de Natal vai escolher um produto que você quiser mais de um aqui para compor e fazer um só muito bom ele já vem até com os modelinhos de capa que lógico você pode usar ou não né se você for traduzir você vai precisar fazer uma capa para você beleza sei lá vamos baixar por exemplo esse aqui desenvolvendo coragem beleza então acho que você vai criar aí um PLR né pode aplicar ele um PLR de desenvolvimento pessoal por exemplo né então você clicou nele e aqui ó muito fácil ele já veio para a página de download como eu já fiz o meu login eu queria uma conta grátis você pode até fazer login com a tua conta do Google ele já disponibiliza se eu clicar aqui ele vai baixar automaticamente eles não vou clicar aqui só para você ver ó já tá baixando se eu quiser saber mais sobre esse produto antes de eu vou baixar ele mesma coisa eu vou clicar aqui no outro autor e vou vir aqui em traduzir essa página beleza dessa maneira eu vou olhar se esse produto PLR grátis aqui ele é o que realmente eu tô querendo ou não ele se vai precisar de mais algum que eu completar né geralmente a gente vê melhor isso quando abre o PLR só que ele tá dizendo nem todas as pessoas tem coragem de enfrentar a tua enfim ele fala mais ou menos aqui sobre o que é o produto não a descrição tá geralmente lógico esses PLR de gratuitos eles são um pouquinho mais raso né de conteúdo do que os PLR pagos tá mas sinceramente isso é pouca diferença ver se vai pagar um ele pago ele só vai vir com mais texto mas assim o nível de qualidade é o mesmo beleza não vale muito a pena você pegar gratuito também se você quiser pegar mais completo mais robusto você pode investir num pago tá esse vídeo aqui é de como você vai ter o seu PLR gratuito beleza não eles eu já baixei os dois eles estão aqui ó você pode ver que eu já baixei os dois Ok o que que eu vou fazer agora o próximo passo é vir aqui no Google Tradutor beleza e eu vou traduzir esses e-books que eu baixei beleza lógico né depois que você traduzir você vai ler ele vai organizar o conteúdo vai ver o que é que você gostaria de colocar mais para deixar um PLR mais completo né daquele início naquela promessa que você prometer para que gere satisfação no cliente ou gere cancelamento eles estão isso é muito importante Ok coloquei o outro outro lado eu vou vir aqui direto no site do Google Tradutor então veja que simples eu digitei aqueles dois sites acessei escolhi o PLR que eu queria lógico eu recomendo que você faça uma pesquisa mais avançada procure mais produtos melhores produtos abaixo três quatro cinco para completar fazer um produto mais uns bônus bem completo beleza tô mostrando aqui para não ficar muito longo né como é que você vai acessar e baixar um produto grátis beleza um produto PLR grátis Ok acessei o site do Google Tradutor agora eu vou vir aqui nessa opção de documentos ó antes disso eu vou vir aqui primeiro esquecido desse detalhe e vou extrair aquela pasta né porque ela vem zipada eu ligamos que o produto que eu quero né fazer a tradução é esse aqui eu vou clicar nele né com o botão direito e vou extrair beleza então pronto produto já tá aqui extraído né se eu clicar aqui em produto ele já vai abrir para mim aqui essa parte do e-book tá e aqui ele já vai ter o mesmo arquivo né e geralmente em formatos diferentes a um desse formato aqui né mais de um ele é compatível com o Google Beleza então aqui eu vou clicar aqui em documentos vou clicar aqui em procurar pronto dentro da pasta dele aqui eu vou pegar né eu escolhi aqui por exemplo ele já mostrou aqui né que só tem dois formatos aqui né disponível né compatível com o Google então vou pegar nesse aqui tem documento e aqui tá em XML eu vou abrir e pronto já tá aqui ó menos de um megabyte vou clicar em traduzir ok ele vai dar para mim já o texto todo traduzido beleza ali é bom você ler conhecer melhor o produto para você deixar ele mais completo beleza aqui ó fazer o download da tradução você vê que leva segundos cara em poucos minutos aqui eu já tô criando um PLR totalmente gratuito beleza eu vou ler e vou deixar ele mais completo certo ou para depois fazer a parte de vendas e aplicar estratégia de vendas ok beleza já baixei ele aqui né ele já tá no computador para onde é que eu vou agora eu vou no canva beleza no canva eu vou montar esse look eu vou deixar ele bonito para ser vendido beleza você vai ter um produto PLR grátis bem completo bonito traduzido né lógico se eu tivesse baixado mais um dois ou três ou quatro aqui eu já vou deixar ele um PLR bem completo ok eu vou adiantar aqui vou deixar um pouco mais rápido alguns trechos aqui em que eu for mexendo nele beleza em que eu for fazendo só para você não ficar esperando naquele tédio aqui só para gente ver como é que fica depois o resultado final aqui dentro do campo eu vou clicar em criar um design eu vou digitar aqui em cima e-book ele vai abrir para mim a opção capa de e-book né capa para e-book o nome que eu vou dar aqui para o meu e-book seria sei lá mais ou menos esse né desenvolva coragem para conquistar seus sonhos digamos que seria esse mais ou menos o nome beleza então vamos lá né o conteúdo já tá aqui traduzido beleza deixa eu encontrar aqui alguma algum modelo aqui de template que combine legal para ele né que fique razoavelmente bom lógico não produto que eu tô criando para vender mas eu tô mostrando como é que você faz mas leva um pouquinho de mais tempo para pensar deixar bonitinho é um produto bem completo bacana bom deixa eu ver se aqui como é que é bom eu acho que esse aqui tá legal né não é ideal não mas eu acho que dá beleza então aliás eu vou aplicar aqui as quatro páginas que é melhor que eu já vou ter uma capa vou ter um formato para fazer o índice texto um pouquinho e capítulos e tudo beleza ai e aí 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 Vamos lá. Aqui pessoal, você vê que é muito fácil, praticamente eu já desenvolvi aqui todo meu ebook, só falta agora colocar o conteúdo nele, então já tem uma capa bonita usando templates aqui do Canva, como eu já mostrei aqui no vídeo anterior, você pode usar os templates aqui do Canva, modelos, aqui tem vários modelos que você pode utilizar, beleza? Para fazer o teu ebook, vários links aqui se você colocar, por exemplo, marketing, dinheiro, receitas, vai aparecer aqui vários templates prontos que você pode pegar, aplicar e usar como eu, já está com o ebook praticamente pronto, depois aqui é só imprimir PDF, beleza? Baixar e eu vou mudar aqui para PDF padrão, que é para ser enviado por e-mail, ok? E baixar, ok? Aqui agora eu vou colocar o conteúdo, vou pegar aqui lá o conteúdo traduzido e vou colocar aqui, vou fazendo as páginas, beleza? Eu posso colocar algumas imagens se eu quiser também para ilustrar, beleza? Vai ficar top, vamos dar continuidade. E aqui está ele, o índice e tudo, eu poderia até colocar esse índice lá, né? Mas ali eu estou fazendo de forma aleatória só para você ver com ele, tá ligado? Se eu tinha copiado já isso aqui, beleza? Eu vou pegar aqui essa introdução, vou colocar lá. Lógico, eu recomendo, dá uma lida antes, vê o que é que você pode melhorar aqueles conteúdos. Se eu preciso pesquisar alguma coisa também, incrementa, deixa o conteúdo massa, tá? Mas ele traduzido já está bem bacana, alguns já vêm com algumas imagens. Lógico que não dá para você usar, por exemplo, essa imagem aqui que está em inglês e com baixa qualidade, mas você pode buscar uma semelhante no banco de dados gratuito no Google, beleza? Então, você vai descendo, ó, todo o conteúdo está aqui, ó. Até imagens ilustrativas para te dar ideia já tem, beleza? Então, copiei aquela primeira parte lá, né? Vou colocar... E digamos que eu quero esse alinhamento aqui. Introdução, vou colocar aqui mesmo, assim. Beleza? Agora eu vou duplicar aqui, ó, e vou dar continuidade. Aqui eu vou alterar, por exemplo, para 4, página 4, que eu já vou começar, né? Capítulo 1, né? Vou escrevendo o capítulo 1, beleza? E aqui eu vou copiar o conteúdo do capítulo 1. Vamos ver. E aí? E aqui também a gente pode ir formatando, ó, beleza? Então eu não vou deixar os blocos muito grandes, né? Então eu vou vendo onde é que tem os pontos aqui, ó. Eu vou cortando, né? Deixando três, quatro linhas no máximo, né? Porque senão fica cansativo, o pessoal não quer ler. Beleza? Perde logo o interesse. Então aqui, ó. Eu vou, eu mesmo, dividindo. Vai ficar legal. Pronto. Beleza. Ah, não quero... Aqui no texto eu quero deixar ele todo, né? Espaçado. Então eu vou colocar assim, né? Só a introdução que eu deixei diferente. Então, vou deixar ele assim. Copiei um pedaço e vou copiar o restante agora. Pronto. Aqui eu posso agora ir colocando o restante do conteúdo, né? Tudo que eu vou fazer, né? Digamos que essa aqui é a primeira página, né? Do capítulo 1. É só duplicar agora, ó. Alterar o título, né? Ou manter o título se for ainda a continuidade do mesmo conteúdo e troco só o texto, né? Eu venho aqui, copio e jogo aqui. Beleza? E aqui embaixo eu vou alterando a página, tá? Então, se eu quiser colocar alguma imagem, por exemplo, eu posso escolher por aqui, tá? Ou pegar no Google, tá? E colocar aqui na parte de baixo ou na parte de cima, onde achar melhor, né? Nesse caso aqui, como ele tem cabeçalho e rodapé, a imagem vai ter que ficar mais centralizada, beleza? Então digamos que... Vamos ver se tem alguma imagem aqui relacionada, por exemplo. Vou colocar essa daqui. Digamos que nesse texto aqui coubesse uma imagem, né? E aqui daí eu vou completando todo o meu e-book, beleza? Posso subir mais um pouco aqui. Ah, se o conteúdo não deu aqui, não tem problema. Duplica a página da continuidade, ok? Ah, se eu quiser colocar ainda aqui, deixar com as mesmas cores, né? De identidade visual do e-book que eu tô fazendo. Então eu vou colocar aqui, ó. O fundo, né? Vou pegar aqui esse quadrado aqui em elementos. Eu vou colocar ele aqui, ó. Por cima da imagem, beleza? Vou colocar ele por cima da imagem e vou diminuir a transparência. Deixa eu pegar aqui, ó. A transparência eu vou diminuir, vou deixar ele do jeito que eu gosto. Fica legal, vamos ver aqui. Pronto, tá aqui 75, fica perfeito. Todas as imagens ela vai sair assim meio escurecida, né? Que é mais ou menos a cor da identidade visual do e-book, beleza? Então aqui, ó. Você vai montando o seu e-book, produzindo conteúdo, tá? Não vou me estender muito aqui, senão vai ficar uma aula gigante. Mas aqui, ó. Já tô com o meu conteúdo quase todo pronto. É só copiar e colar, copiar e colar. Depois eu vou fazer o quê? Vou revisar todo esse conteúdo, ver se tá ok. Tando ok, beleza? Eu vou vir aqui, ó. Em compartilhar, baixar, beleza? Todas as páginas eu vou aqui alterar o formato do arquivo pra PDF padrão, beleza? E vou baixar. Baixando, é só deixar agora que o próprio Canva vai baixar. Pelo computador vai dar um arquivo pequeno aí. Aí você pode fazer aqui de forma gratuita no Canva até 100 páginas. Ou seja, dá pra fazer um baita e-book, né? Provavelmente aqui, esse e-book tem menos páginas. Geralmente tem 50, 40 e pouco, 70 e pouco, tá? Mas 100 no máximo, se você quiser completar, ok? E você vai fazendo o teu e-book próprio, é ilustrado. Você pode vender na Amazon, onde você quiser, beleza? Depois disso, tudo que você vai precisar fazer é hospedar ele na Hotmart, que o Wi-Fi, por exemplo, que libera na hora, Eduzo ou qualquer outra plataforma pra que você possa fazer a tua página de vendas e aplicar a tua estratégia de venda pra começar a vender. Viu como você pode ter um produto PLR grátis em pouquíssimos minutos, em sei lá, meia hora, 40 minutos de relógio, uma hora, no máximo, duas horas aí, incluindo pesquisa. Pra você fazer um e-book minimamente bom pra você começar a trabalhar com ele e depois ir melhorando, beleza? Não adianta nada você perder um mês aí fazendo o teu super PLR, mas aí o produto não ficar muito bom. Faz um produto mínimo, viável, ali, testa. Se ele for bom, você vai aprimorando. Se ele der bom, se ele vender, você vai aprimorando, beleza? Se você gostou de aprender como criar seu PLR gratuito e quer saber agora como vender ele todos os dias de forma descomplicada e sem precisar aparecer, aqui na descrição eu deixei o link do treinamento que mudou a minha vida. E ao se inscrever nele, no oitavo dia eu vou te mandar um e-mail automático onde vai ter o meu WhatsApp pessoal e eu vou poder dar todo o suporte, analisar, mostrar o que eu tô fazendo aqui também e tirar suas dúvidas aí e te ajudar pra que você possa ter resultado ainda mais rápido no teu negócio também, beleza? Então vai aqui na descrição pra você saber mais. E claro, se você gostou desse conteúdo se inscreve aqui nesse canal se você não se inscreveu ainda, beleza? Eu vou postar mais conteúdo sobre esse assunto ainda nos próximos dias aqui com muita gente querendo saber como é que se trabalha como PLR, né? E eu quero desmistificar isso que não é isso descomplicado pra você, beleza? Então se inscreve nesse canal se você gostou, deixa teu comentário aqui também nesse vídeo que é muito importante pra eu saber teu feedback. Então é isso, um forte abraço até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.